Boa noite, boa tarde a todos. Hoje nós vamos conversar sobre Ezra Pound, um dos principais poetas e críticos literários do século XX, um pensador da poesia, que criou um método de estudo e roteiro de leitura da poesia em seu livro fundamental ABC da Literatura. Vamos estudar aqui alguns dos seus conceitos. Literatura, diz Pound, é linguagem carregada de significado. Grande literatura é simplesmente linguagem carregada de significado até o máximo grau possível. Mais adiante, ele diz, literatura é novidade que permanece novidade. Vamos pensar um pouco a respeito dessas definições? O que significa dizer linguagem carregada de significado? A linguagem, para estar carregada de significado, precisa contar com algumas coisas. Precisão, objetividade, concisão. Pound, aliás, gostava de lembrar que, em alemão, poesia, se diz, distem, que significa condensar, concentrar. Quando, num poema, cada palavra necessária, faz sentido e está colocada no lugar correto, temos as qualidades de precisão e objetividade. A concisão, ou economia verbal, ocorre quando você usa as palavras suficientes para dizer alguma coisa. Nada está faltando, nem sobrando. Como num jogo de quebra-cabeças, onde cada peça está no lugar correto. Nesse sentido, um livro de centenas de páginas, como a Divina Comédia de Dante, pode ser conciso, porque cada palavra é necessária para o som e o sentido de cada verso. E um haiku de três linhas apenas pode ser verborrágico, se há palavras desnecessárias e excessivas. Então, não estamos falando na quantidade de palavras, mas se elas são úteis. Agora, por que dizer que literatura é novidade que permanece novidade? Porque obras clássicas, como os poemas de Homero, tem uma enorme quantidade de informações estéticas e referenciais, que não se esgotam em uma ou duas leituras. Embora a intenção de Homero seja, sobretudo, artística, ele nos traz uma série de informações sobre a sociedade de seu tempo, como eram os costumes, as vestimentas, as armas, os barcos, os rituais religiosos, o papel da mulher na sociedade, os valores aristocráticos. Enfim, há muita informação sobre o mundo grego na poesia de Homero, além da beleza, da sonoridade de seus versos. Agora, se nós lemos um romance policial de Agatha Christie, uma vez, dificilmente leremos a segunda, pois já sabemos quem é o criminoso, quem é a vítima, quais foram os suspeitos, como foi feita a investigação e como aconteceu o crime. Se nós já sabemos de tudo isso, é desnecessário ler o romance pela segunda vez. Já o Fausto de Goethe, nós só começamos a entender após a quinta ou sexta leitura. E a cada nova abordagem, nós aprendemos um pouco mais sobre o livro. Esta é a diferença entre as grandes obras que vencem o tempo e a leitura de entretenimento. É comum a acusação feita à poesia concreta de que ela não teria conteúdo, de que ela não diz nada, é uma brincadeira. Mas não é bem assim. Inclusive, porque o Augusto de Campos, sobretudo, valoriza muito o conteúdo do poema. Apesar de toda a preocupação estética com a estrutura geral do poema, com a microestrutura de cada linha, de cada palavra, com a tipologia de letras, um poema concreto traz muita informação, só que é informação condensada. Como, por exemplo, no poema Luxo, lixo, de Augusto de Campos. Com apenas duas palavras, ele cria um poema que permite muitas leituras e interpretações. diferentes, diferente, por exemplo, da poesia visual do barroco português. A minha tese de doutorado, perdão, a minha dissertação de mestrado foi sobre Ana Hatterley, a poeta experimental portuguesa, que pesquisou a poesia visual do maneirismo e do barroco em Portugal. Quando eu vi esses poemas visuais de quase cinco séculos atrás, eu fiquei encantado. E uma vez perguntei ao Augusto o que ele achava desses poemas. E, para minha surpresa, ele respondeu que não tinha nenhum interesse. Eu perguntei por que ele respondeu porque o conteúdo não me interessa. De fato, se nós formos estudar a experiência do prodígio, o livro da Ana Hatterley, a grande maioria desses poemas visuais é formada por poemas panegíricos, com elogios a reis, príncipes, condessas, papas, bispos, arcebispos. É uma poesia muito bajulatória do ponto de vista do conteúdo. De fato, tem pouco ou nenhum interesse para os leitores de hoje, embora sua construção formal seja muito inventiva e interessante. Tudo isso para dizer que a poesia concreta, que é herdeira de Ezra Pound, recebe também essa preocupação com o sentido da obra, não apenas com a forma, mas também o sentido. Segundo Pound, a missão dos escritores, a sua função social, é manter a linguagem viva, manter a precisão e a clareza da linguagem. eu me lembro que uma vez eu participei de um debate sobre poesia na Praça Roosevelt e alguém me perguntou qual era o papel do escritor. Aí eu respondi, o papel do escritor é o A4. Mas Pound tinha essa ideia de uma função social. Diz ele, a linguagem é o principal meio de comunicação humana. Se o sistema nervoso de um animal não transmite sensações e estímulos, o animal se atrofia. Do mesmo modo, se a literatura de uma nação entra em declínio, a nação se atrofia e cai. O estadista não pode governar. O cientista não pode comunicar suas descobertas. Os homens não podem se entender sobre a ação mais conveniente sem a linguagem. Outras citações de Pound. A Grécia e Roma se civilizaram via linguagem. A linguagem de vocês está nas mãos de seus escritores. Roma se elevou com o idioma de César, Ovidio, Tácito, e decaiu num banho de retórica, a linguagem dos diplomatas feita para ocultar o pensamento e assim por diante. Um povo que cresce habituado à má literatura é um povo que está em vias e perder o pulso do seu país e desse próprio. Os poetas são as antenas da raça. Claro que poderíamos fazer um debate de horas a respeito disso, mas eu gostaria de apresentar alguns poucos exemplos. Se nós pensarmos na literatura do século XIX no Brasil, quando tínhamos um Machado de Assis, um Cruz e Souza, um José de Alencar, um Gonçalves Dias, e um público leitor, ainda que burguês, acostumado a ler boas obras literárias. Essa elite que consumia essa literatura, uma parte dela estava antenada ao que acontecia na Europa. Daí, nós tivemos o movimento republicano, movimento abolicionista, enfim, uma série de ações políticas, civilizatórias, da parte de uma elite pensante, de uma elite culta, diferente do que nós temos hoje no Brasil. a boa literatura, sim, tanto na poesia quanto na prosa, com uma circulação muito pequena em relação à má literatura, ou seja, os somances de entretenimento, enfim, toda sorte de livros de autoajuda, livros evangélicos, autobiografia de Edir Macedo, traduções péssimas da Bíblia, enfim, fora aquele público que é incapaz de ler mesmo um livro ruim. Por exemplo, é comum entre adolescentes de 13, 14, 15 anos ouvirmos a expressão textão. Eles não são capazes de ler um texto de mais de cinco ou seis linhas, porque para eles isso é textão, dá um curto circuito na cabeça. Então, o que esperar de pessoas que leem subliteratura ou que sequer leem? Isso ajuda a explicar muita coisa sobre o Brasil. Claro que não é culpa da população, dos mais pobres, dos jovens, é culpa do sistema educacional brasileiro, dos meios de comunicação no Brasil, da perversidade da elite brasileira, mas não vamos aqui nos aprofundar em busca de culpados. O fato concreto é nós não temos uma boa literatura sendo consumida por uma parcela expressiva da sociedade. Isso explica a desinformação, a dificuldade na escrita, a dificuldade na expressão de opiniões, enfim, a dificuldade de pensar de refletir criticamente sobre a realidade e traduzir essa reflexão crítica em palavras que podem dar origem a ações políticas. Então, toda essa situação acomodada da vida brasileira tem uma explicação também nisso que o Ezra Pound diz, um povo acostumado a má literatura ou a nenhuma literatura é um povo que está em vias de perder o pulso do seu país e desse próprio. Muito bem, como objetivo de criar um método para o estudo criterioso da poesia e da literatura, Pound criou a famosa classificação dos escritores em inventores, mestres, diluidores, bons escritores, beletristas e lançadores de modas. Inventores são aqueles que descobriram um novo processo ou cuja obra nos dá o primeiro exemplo conhecido de um processo. Por exemplo, o Arnault Daniel, o poeta provençal, a pronúncia não é Arnaud, porque em provençal a pronúncia é muito semelhante à do português e à do catalão, embora a escrita seja semelhante ao francês, na Languedoc ou provençal, nós falamos Arnault Daniel, poeta exemplar segundo Pound, porque inventou a cestina, uma composição literária com estrofes de seis versos e porque ele foi extremamente inventivo no jogo de rimas, escapando das sequências convencionais e criando novas formas de distribuição de rimas. O próprio Dante Alighieri e os poetas italianos reunidos em torno do doce estilo novo, eles foram inventores, eles trouxeram para a poesia italiana o soneto petrarquiano, dividido em dois quartetos e dois tercetos, o uso do italiano como língua literária no lugar do latim, entre outras inovações. Então, esses são os poetas que valem a pena, os inventores de linguagem que criaram novos procedimentos para a poesia. depois vem os mestres, aqueles que não combinaram um certo número de tais processos e que, perdão, mestres são aqueles que combinaram um certo número de tais processos e os usaram tão bem ou até melhor do que os inventores. por exemplo, no modernismo brasileiro, nós tivemos Oswald de Andrade, que foi um poeta inventor, que trouxe para a nossa poesia muitos procedimentos novos, assim como Mário de Andrade. Já Drummond, ele não inventou nada. Drummond aprendeu com Oswald, com Mário, com Bandeira, com Murilo Mendes, só que Drummond criou uma obra magistral, provavelmente superior à de todos os outros modernistas. Então, ele é um exemplo de mestre. Ele não descobriu nada, mas ele utilizou a informação nova de uma maneira muito mais eficiente do que os inventores. Depois, nós temos os diluidores, aqueles que vieram depois dos inventores e dos mestres e que não foram capazes de realizar bem o trabalho. Por exemplo, a poesia concreta utiliza diferentes fontes de letras, diferentes corpos de letras, negrito, bold, imagens visuais, recursos de diagramação. Isso, nos anos 50, foi revolucionário. Hoje, qualquer um utilizando recurso de computador pode escolher fontes de letras, colocar cores, usar diagramação, inserir figuras. porém, quem faz isso hoje, em geral, não está acrescentando nada de novo. Está diluindo o que foi feito de maneira radical 60 anos atrás. Esses são os diluidores. O José Ricardo escreveu uma pergunta, eu vou ler. Professor, quando a invenção passa a acompanhar o fluxo do desenvolvimento tecnológico, como classificar os bons inventores? Por exemplo, na poesia visual, uma boa parte da sua mídia depende da tecnologia em que ela é desenvolvida. Uma boa pergunta. Uma vez, eu fiz uma entrevista com o Arnaldo Antunes e perguntei para ele o que ele achava da poesia brasileira contemporânea em comparação com a poesia concreta. Ele parou alguns segundos para pensar, aí ele me respondeu, na década de 1950, a imaginação dos poetas estava muito à frente dos meios tecnológicos disponíveis. Por exemplo, como que Augusto de Campos escreveu Poeta Menos, que é um ciclo de poemas líricos coloridos. A primeira série de poemas concretos, aliás. Ele usava papel de carbono colorido. Naquela época não tinha computador, ele precisava usar a máquina de escrever. Imaginem o trabalho do Augusto tendo tendo colocar o papel na máquina, o papel carbono vermelho, por exemplo, depois tirar, colocar de novo, com papel carbono amarelo, depois com papel carbono azul, enfim, deu um trabalhão. Haroldo de Campos chegou a utilizar produtos de maquiagem da esposa, Carmen, para colorir alguns poemas. Quando eles iam nas gráficas para imprimir os primeiros poemas concretos, os tipógrafos ficavam em pânico, porque era necessário fazer várias provas que eram revisadas por eles até os poemas ficarem do jeito que eles queriam. Então, todos os recursos eram muito arcaicos para aquilo que eles desejavam fazer. Aí o Arnaldo completou, dizendo que hoje os meios tecnológicos estão muito à frente da imaginação dos poetas. Geralmente, um poeta brasileiro hoje, o que ele conhece de computador? Como entra no Word para escrever os seus textos? Como que entra no Facebook, no Instagram, no YouTube, no Google, nas redes sociais, nos sites de pesquisa, como abrir a sua caixa de e-mail e ponto. Pouquíssimos poetas se dão ao trabalho de pesquisar softwares de multimídia, estudar recursos de animação ou como sonorizar um poema. Enfim, há uma série de recursos bastante avançados que as pessoas que trabalham em tecnologia da informação conhecem. Às vezes. E os poetas não têm a menor ideia do que seja isso. Então, nem sempre a poesia de invenção acompanha o grau de desenvolvimento tecnológico de uma época. Depois, nós temos os bons escritores sem qualidades salientes. Por exemplo, sonetistas na época de Dante. Havia muitos sonetistas na época de Dante. Agora, quantos ficaram? O Guido Cavalcante, o Guido Guinizelli, no máximo, isso porque é muito difícil se colocar um soneto de qualquer autor da época ao lado de um soneto de Dante. Bom, para Pound, os poetas que valem a pena são os inventores e os mestres. Quando eu falo para vocês, leiam sempre, pelo menos um bom poema por dia. Eu estou me referindo aos inventores e aos mestres. Se ficarmos na língua portuguesa, Drummond, João Cabral de Melo Neto, Haroldo de Campos, Fernando Pessoa, Sá Carneiro, Herberto Helder, Cruz e Souza, Hernani Rosas, Pedro Kielker e Souza Andrade, enfim, aqueles poetas que foram mais radicais no uso da linguagem. Esses poetas vão nos ensinar alguma coisa, diferente de poetas como Casimiro de Abreu, que não tem praticamente nada a ensinar para a época atual, Olavo Bilac, enfim. Então a escolha dos poetas que nós vamos ler já é uma forma de crítica literária. Mas chegaremos nesse ponto. Na opinião de Pound, os leitores deveriam se preocupar em ler sobretudo as obras dos mestres e dos inventores, ou seja, daqueles que realizaram bem a sua arte para facilitar a seleção de obras e autores que considerava válidas ou dignas de leitura, Pound criou o seu conhecido Pai Delma, que ele definia como a ordenação do conhecimento de modo que o próximo homem ou geração possa achar o mais rapidamente possível a parte viva dele e gastar um mínimo de tempo com itens obsoletos. Pound incluiu em seu Pai Delma, por exemplo, Homero, Safo, o livro das odes clássicas coletadas por Confúcio, Litaipó, Catulo, Ovidio, Trovadores Provençais, Dante, François Vion, Shakespeare, Rambeau, entre outros. Ou seja, a sua lista vai até a segunda metade do século XIX, até o simbolismo francês. Como todas as listas do gênero, esta também é polêmica e passível de discussão, já que exclui poetas como Góngora e Malarmé, que Pound considerava pouco objetivos pelo uso excessivo de metáforas. Isso acontece com todos os cânones literários. Qualquer cânone, qualquer escolha de autores, é sempre polêmica e sempre discutível, e nunca é definitiva. Mas a lista de Pound traz alguns dos poetas mais importantes para a formação de qualquer pessoa que decide estudar seriamente a poesia. José Ricardo escreveu, ultimamente tenho feito essa dieta e até perdendo a mão um pouquinho, aumentando as porções. Tudo bem, José Ricardo, não precisa de dieta, pode comer à vontade. Pound também classificou a poesia em três modalidades que nós já vimos. A melopeia, onde predomina a sonoridade, como acontece em Homero e na poesia cantada dos trovadores provençais. A fanopeia, onde predominam as imagens, como ocorre na poesia clássica chinesa, escrita por meio de ideogramas que representam objetos e não conceitos. e a logopéia, ou dança do intelecto entre as palavras, onde o jogo de ideias anima a composição poética, como acontece em Propércio, Laforgue ou em Drummond, se pensarmos na poesia brasileira. Todas essas classificações criadas por Pound, sem dúvida, tinham um objetivo didático. Ele quis criar um método com conceitos e exemplos práticos. Isto não significa que devemos concordar com todas as suas formulações, mas temos, sim, muito que aprender com a sua maneira de estudar poesia, a partir da análise imediata e objetiva dos textos. Pound criou um método de estudo da poesia semelhante ao do biólogo, que examina diferentes lâminas no microscópio. Assim como o biólogo, o estudioso de poesia deveria ler e comparar vários textos para compreender melhor os resultados obtidos pelos autores. Pound chamava esse método de ideogrâmico, já que o ideograma chinês é uma justaposição ou montagem de signos para compor significados a partir de relações de analogia. Assim, por exemplo, para dizer vermelho, um chinês pode juntar os ideogramas de cereja, rosa e ferrugem. Ou, para dizer leste, pode unir os signos de homem, sol e árvore. Do mesmo modo, para estudar poesia, o leitor pode colocar lado a lado, por exemplo, um poema de Manuel Bandeira, um poema de Oswald Andrade, Murilo Mendes, Gregório de Matos, Bocage, Chico Alvim, Cacazo, Lauco Matoso, Sebastião Nunes, para estudar o humor na poesia. Será que Francisco Alvim é tão eficiente quanto Bocage e Gregório de Matos? Se não é, por que isso acontece? O que falta no Francisco Alvim? Quais recursos provocam mais o riso na poesia de um Bocage ou de um Gregório de Matos? Desse modo, nós aprendemos como trabalhar o humor na poesia de um modo mais eficiente. Ou, se quisermos estudar a musicalidade, podemos comparar um poema de Álvares de Azevedo com outro de Casimiro de Abreu, outro de Cruz e Souza, outro de Vinícius de Moraes, e, a partir daí, tirarmos as nossas conclusões. Então, é um método comparativo, um método que é elaborado a partir da analogia. Tentem fazer essa experiência em casa e depois me contem as suas conclusões. Escolham três poemas de autores diferentes, comparem os recursos usados, tirem as suas conclusões e depois tragam aqui para discutirmos em aula. Outra maneira de estudar poesia proposta por Pound foi a da crítica criativa. Quando ouvimos falar a palavra crítica, geralmente pensamos na resenha publicada em jornal ou ainda no ensaio acadêmico, ou seja, uma análise feita por pessoas que, em geral, não são poetas. Pound pensava a crítica de outra maneira. ele propunha uma crítica criativa feita por poetas com o objetivo de mostrar o que havia de vivo e instigante em um texto. Por esse motivo, a excelência de um crítico, segundo Pound, começa pelas suas escolhas. Um bom crítico volta sua atenção para autores e textos que realmente interessam, que acrescentam alguma coisa ao fazer poético de uma época. A grande novidade trazida por Pound, porém, foram as modalidades de crítica propostas por ele, como a crítica via tradução, a crítica via música, a crítica via criação no estilo de uma época, a crítica via discussão e a crítica via poesia. A crítica via tradução baseava-se num lema do filósofo chinês Confúcio, que Pound traduziu como Make it new, faça-o novo, renovar. Isto significa que o tradutor, na visão de Pound, deveria atualizar o texto poético traduzido, dando-lhe vida, trazendo-o para a nossa época e, ao mesmo tempo, ressaltando as qualidades artísticas do original, que muitas vezes se perdem numa tradução literal, que se ocupa apenas do sentido, mas não da forma, da arquitetura estética do poema. Além disso, o tradutor, ao escolher autores pouco conhecidos, mas de relevância para o estudo da poesia e o fazer poético, operava, sim, uma forma de crítica, destacando elementos que deveriam ser melhor assimilados por nós. Pound deu o exemplo ao traduzir, entre outros, poemas de Li Taipo, que ele reuniu no livro Katai, publicado em 1915, fato que levou Elliot a chamá-lo de o inventor da poesia chinesa para a nossa época. Pound traduziu também as 305 odes da antologia clássica definida por Confúcio, poemas de trovadores provençais, como Arnault Daniel, então quase esquecidos, do italiano Guido Cavalcante, contemporâneo de Dante, peças de teatro no japonês e tragédias gregas, entre vários outros autores e obras. Mas vamos falar mais um pouco sobre o conceito da tradução como forma de crítica literária. Se eu resolvo traduzir a poesia de Novales em vez de traduzir a poesia de Schiller, existe aqui uma escolha. Por que eu acho Novales mais interessante do que Schiller? Aí vai entrar o meu juízo de valor, a minha maneira de ler, interpretar e valorizar esses poetas. De repente, eu posso considerar que Schiller é muito retórico, muito discursivo, às vezes sentimental, uma poesia mais tradicional, que não traz nada de novo para a poesia de hoje. Enquanto Novales é um poeta mais enigmático, ele usa o aforismo, usa uma série de recursos interessantes que podem ser úteis para a poesia escrita hoje. Então, no simples fato de eu escolher Novales em vez de Schiller, nesse ato já existe uma crítica literária. Depois, a maneira de traduzir. Digamos que o Celso vai traduzir o someto de Baudelaire e ele considera que o mais importante em Baudelaire é o conteúdo. Então, ele vai sacrificar a métrica, não vai dar bolas-rimas, vai passar por cima de jogos sonoros, mas ele vai fazer uma tradução o mais fiel possível ao conteúdo do poema de Baudelaire. Já Nara vai pensar que não. O importante em Baudelaire é a métrica e as rimas. Então, ela vai fazer uma tradução corretíssima do ponto de vista da métrica e das rimas, ainda que fazendo algumas torções sintáticas, por exemplo, inversões sintáticas, ainda que algum verso fique mais pesado ou que perca algum recurso de aliteração, mas a métrica é impecável e as rimas são impecáveis. Aí, Andréia vai pensar, não, o importante em Baudelaire não é o conteúdo, não é a métrica e não é a rima. O importante é a música. Então, ela vai fazer uma tradução que privilegia as aliterações, as assonâncias, os trocadilhos, as paronomases. Aí, o Jorge vai pensar, não, está todo mundo errado. O mais importante em Baudelaire são as imagens. Aí, ele vai traduzir o mesmo poema buscando o máximo de objetividade nas imagens. Então, essas quatro traduções do mesmo poema vão ser diferentes, porque cada tradutor valorizou uma coisa. Este é um exemplo de como fazer da tradução um modo de crítica literária. E mais, podemos dizer que toda tradução é uma crítica literária, embora nem sempre seja conscientemente. Bom, depois nós temos a crítica via música. No ABC da literatura, Pound já dizia que, ao ler um poema, o leitor deveria prestar atenção ao som que isso faz, à musicalidade de consoantes e vogais, rimas, aliterações e outros recursos do texto. A leitura em voz alta pode revelar muita coisa, mas a sonorização do poema na forma de canção pode levar ao mais alto grau possível essa investigação. O próprio Pound, estudioso de música erudita, compôs uma ópera baseada em versos de François Vion para testar a musicalidade desses versos. No Brasil, há alguns exemplos, como o poema Elegia, Indo para o Leito, de John Donne, traduzido por Augusto de Campos, que foi musicado por Péricles Cavalcante e cantado por Caetano Veloso no CD Cinema Transcendental. Uma terceira modalidade é a crítica via criação no estilo de uma época. Em seu livro Persone, que significa Máscaras, Pound reuniu poemas escritos no estilo de poetas da antiguidade, que admirava, e também de poetas provençais, como Bertrand de Born, Pierre Vidal Velho, entre outros, para apontar os recursos estéticos que considerava mais instigantes nesses poetas. São quase textos apócrifos que Pound escreveu vestindo a persona ou máscara dramática de tais poetas, atualizando sua linguagem em diálogo com a poética de nosso tempo. Como exemplo, eu vou ler para vocês o poema Tino. Não está nesse livro. Um minuto só que eu vou trazer o livro e já leio para vocês. Tino. Pronto. Vamos ler então o poema Tino, que faz parte do livro Persone. Ah, eu já celebrei mulheres entre cidades, mas é tudo a mesma coisa, e cantarei ao sol. Lábios, palavras, e lhes armamos armadilhas. sonhos, palavras, e são como joias, estranhos bruxedos de velha divindade, corvos, noites, carícia, e eis que não o são, já se tornaram almas de canção. Olhos, sonhos, lábios, e a noite vai-se. Em plena estrada, uma vez mais, elas não são, esquecidas em suas torres de nossa toada, uma vez por causa do vento da revoada, sonham rumo de nós, e suspirando dizem, ah, cetino, apaixonado tino, o de olhos enrugados, alegre tino, de riso rápido, tino ousado, tino zombeteiro, frágil tino, com mais sorte de seu clã bandoleiro, que bate as velhas vias sob o sol, cetino do alaúde a que voltasse, uma vez, duas vezes, um ano, e vagamente assim se exprimem, tino, ó, e, tino paulnesio cantor, não é dele que se trata? Ah, sim, passou uma vez por aqui, sujeito atrevido, mas, são todos a mesma coisa, esses vagabundos, peste, as canções eram dele, ou cantava as dos outros? Mas e o senhor, meu senhor, como vai sua cidade? Mas e o senhor, meu senhor, vá, por piedade? E todos os que eu conhecia estavam fora, meu senhor, e tu era tino sem terra, tal como eu sou, o sinistro. Já celebrei mulheres entre cidades, mas é tudo a mesma coisa, e cantarei do sol, e a maioria delas tinha olhos cinzentos, mas é tudo a mesma coisa, e cantarei do sol. Paulo Poebel, panela velha, tu, glória da égede dos eus do dia, escudo da azul aço, o céu lá em cima, tem por chefe tua rútila alegria. Paulo Poebel, ao longo do caminho, faze do teu riso nossa chanson, que teu fulgor ofusque nossa dor, e que o choro da chuva tombe sem som, buscando sempre o rastro recente rumo aos jardins do sol. Já celebrei mulheres entre cidades, mas é tudo a mesma coisa, e cantarei das aves alvas, nas águas azuis do céu, as nuvens o borrifo de seu mar. Então, Pound escreve um poema como se ele fosse o trovador italiano tino, trazendo para a época contemporânea recursos da poesia do século XII, ao mesmo tempo que ele atualiza a poesia do século XII, misturando a ela elementos contemporâneos, como a linguagem coloquial. Nós temos aqui uma linguagem muito substantiva, precisa, coisa, o uso da paratáxi, por exemplo, aqui, corvos, noites, carícias. A paratáxi é quando não há elementos de ligação na frase, a melopeia é muito evidente, há o uso livre da rima, entre vários outros recursos. Então, quando Pound escreve esse poema, ele está dizendo para nós, olha, a poesia de Tino é interessante, ela merece ser lida, merece ser estudada e merece ser vista sob a ótica dos nossos dias, não como coisa do passado. Depois, nós temos a crítica via poesia. Não se trata apenas de parodiar ou dialogar com outros poetas, da mesma maneira que a criação no estilo de uma época. Trata-se aqui de fazer uma poesia crítica, que em sua própria forma e sentido apresenta uma reflexão sobre o fazer poético. Por exemplo, se eu escrevo um soneto completamente subversivo, na métrica, nas rimas, na construção do ritmo, na divisão estrófica, como o Glauco Matoso fez no livro Sonetos Posológicos. Agindo desse modo, o que eu estaria fazendo? Eu estaria apontando que o soneto pode ser interessante, mas que simplesmente continuar a fazer quartetos, tercetos, em decacílabos, com rimas em ABAB, eu vou estar chovendo no molhado. Agora, se eu crio uma estrofe de cinco versos, a outra de três, a outra de quatro, isso cria uma outra dinâmica. Se eu altero a métrica, então, seria uma leitura crítica do soneto. a Nara se refere aos adjetivos. Aqui, no caso, o adjetivo não é gorduroso, ele não é ornamental. Ou ele está sendo preciso, fazendo uma definição clara de algo, ou ele é usado do ponto de vista retórico. É diferente de falar que manhã bonita, que sol quente, que inverno gelado, esses adjetivos que não servem para nada. A linguagem, sobretudo nesse poema de Pound, ela é muito substantiva, mas, quando o adjetivo entra, ele não é acessório. Vamos voltar ao poema. Estranhos bruxedos de velha divindade. Aqui, a palavra estranhos é justamente para realçar, talvez, o paganismo da imagem, já que são bruxedos de uma velha divindade. Depois, onde mais? Na verdade, há poucos adjetivos. Apaixonado tino, de olhos enrugados, alegre tino, de riso rápido. Aqui, está descrevendo tino, tanto do ponto de vista da sua aparência física, quanto em relação ao seu temperamento. Ele era alguém que gostava de zombar, alguém muito exaltado, de natureza apaixonada. Então, você está acrescentando informações ao texto. Ou, quando ele fala, são todos a mesma coisa, esses vagabundos. Aqui, é um modo depreciativo, como os poetas eram tratados no século XII e ainda hoje. Então, os poucos adjetivos que existem no poema, eles acrescentam alguma informação. Não são adjetivos desnecessários, que muitas vezes são usados, por exemplo, na poesia metrificada, apenas para que a linha tenha determinado o número de versos. Esse é um mau uso do adjetivo. Bem, esse é o conteúdo que eu preparei para hoje. Então, vamos agora às perguntas e aos comentários.